e fala pessoal e a mais um a mais um vídeo cestou belinha o primeiro de novembro e depois de aí tá mandando a voltinha com a Isabela sexta-feira 23 graus e podem ver que tá meio tá nublado né Belinha aí 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 é deixa a turma perguntar deixa a turma aí em dúvida né Belinha é cestou aqui no gravatazão certo Belinha tá vamos ver se vai falar né dando a voltinha gravatando essa sexta-feira e também vamos lá ver ontem a gente não gravou nada da atualização aí do do barco que encalhou aqui no gravatá depois aí de nove meses o editor Edmar vai colocar mais uma capa do vídeo do primeiro vídeo que nós fizemos do barco encalhado lá na meia praia e agora depois de nove meses sendo três só para retirar o barco de lá da praia que foi uma fortuna para ser retirado lá da meia praia encalhou outro barco aqui no gravatá agora no gravatá e na madrugada aí do dia 30 podia 31 por volta aí da uma hora da manhã a madrugada para o dia 31 um barco pesqueiro encalhou no gravatá é né então bora lá vamos lá ver ontem eu passei ele perto não gravei nada mas é já estava lá ontem água clarinha em todas as praias deu uma voltinha ainda até lá no São Miguel o gravatá já começando a criar um pouco mais de movimento temporada chegando né Belinha e agora e daqui a pouco fazer uma fezinha na Mega Sena né Bela 105 milhões e bora lá vão conosco até ali ali perto da pedra no Miraguai e ontem à noite eu passei aqui vindo do serviço a maré tava tão alta que aparentemente estava entrando água dentro do navio e o navio não do barco pesqueiro é ontem a maré tava tão alto que tava entrando água nele Belinha tava de lado né e a maré tava alta e eu passei ali na beira da praia ali para mim para mim ver como é que tava né oi tá pertinho da areia mas a maré tava muito alto e o restaurante da vovó Marmitex 20 reais é um serviço 35 e deixa aquele lá e que se inscreva aí no canal ativo sendo as notificações para a gente vai fortalecer né Belinha a tendência para esse final de semana é chuva vamos ver vamos ver como é que vai ficar o tempo aí ontem a gente foi lá no São Miguel o perfeito dia lá e já tem até o o fim disso lá já de temporada chegando várias cadeirinhas lá oi chegamos lá várias cadeirinhas lá já viu lá Belinha ela te conhece Belinha ela segue nós lá tem o Cássio o Cássio? é manda um abraço pra ele beijo Cássio e pra todo mundo que é nosso membro lá Belinha e pra todos também beijo pra todos também que lá são inscritos aí e papai não sabe eu não tô tem que falar eu quero que você me diz eu quero que você me diz eu quero que você me diz isso é uma mulher você quer virar membro do meu canal também não 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 tá olha o barco ali Belinha olha ali eu não quero que eu me dançar não olha lá eu não quero que eu acertei que eu estava acordado com falar é olha ali ó olha lá Olha isso aí Pertinho da areia Vamos trazer Um monte de gente aqui se vendo aqui E nós vamos ver também Vamos descer lá na areia Olha aí A galera levando Com certeza usaram uma bombinha para tirar Água dele porque ontem A maré estava muito alta, a maré estava nas pedras Olha a galera assistindo Vendo Olha o tamanho do barco Gigantesco A gente pensa que de longe é É pequenininho, é nada Com certeza estou fazendo aquilo ali para manter ele Mas Ontem tinha água entrando dentro dele Ainda estou que usaram até uma bombinha para tirar a água Olha Papai Falam Não Aquele ali é o Matheus Matheus o quê? Ela é o Matheus F2 Olha aí o gravatazão Olha isso aí Ontem a água estava clarinha Mas choveu Não Choveu a noitezinha Primeiro lá na caneta Deu uma chuva isqueirinha Mas olha aí O outro Com certeza vai amarrar aqueles tambores ali na lateral Para evitar dele Ficar Olha lá o rebocador Será que vão tentar puxar? Olha o rebocador lá Vindo lá E ontem eu falo para vocês A gente passou aqui e não tinha ninguém Pelo menos eu passei aqui na beirada Por volta da meia noite 40 Não tinha ninguém deles aqui Que eu vi na beira da praia Não tinha ninguém Porém É O mar é muito revolto A água estava bem alta A água estava nas pedras Só para vocês terem ideia O tamanho da faixa de areia hoje E as A água estava Batendo na pedra aqui Ontem à noite O mar é muito agitado E com certeza Eles vão amarrar aquele tambor ali Caso se O barco ficou totalmente de lado ontem Aquilo ali entra água Para não entrar água Cria o ar lá O bolsão Mantenha ele Equilibrado Vamos dizer assim Não sei se vai aguentar Quem tem experiência na área Para falar melhor que eu Geralmente Minimiza o dano Mas olha aí Point de um gravatar Olha lá Olha ele aí Vamos ver o nome dele? Olha lá Belinha Mateus F2 Nasceu? É com certeza É ser filho 2 Alguma coisa sim Qual que era o nome do filho outro? É igual vocês viram na capa aí O nome do vídeo né? Depois de nove meses aí Mais um barco encalhado Nas praias de navegantes Esse agora no gravatar Sexta-feira Sexta-feira Dia primeiro de novembro O barco encalhou Quando eu tinha 5 anos né? O outro demorou gente O outro demorou aí Muito tempo pra ser retirado Mas muito mesmo Só de translado lá E resolver uma coisa ou outra Foram aí praticamente aí Vários meses Dizem o pessoal aí que Gastaram muita grana Pra tirar o outro Mais de 200 mil reais Pra tirar Não sei se é verdade Mas é isso aí É bastante Chegando o trator Pra dar uma mão Tem uma corda aqui pessoal Tem uma corda aqui Vocês podem ver E dizem aí Que o barco fez um Isso que tava no noticiário A gente tá falando Na hora que não teve noticiário O barco fez um Descarregou o produto Lá em Porto Belo Né? E não se sabe o motivo Que se encalhou Aqui na praia do gravatar Por volta da Mas era pra ele ir pra onde? Não sabe também Belinha Não sei Posso ser que ele esteja Indo pra Penha Lá pro Trapiste Né? Ou até ali próprio Pro Prainha de São Miguel Tá vindo uma chuva ali agora Podem ver que o tempo Tá fechado Lá em Alto Mar Deve ser que ele Deve ter vindo a chuva ali É Deve ter perdido o caminho Deve ter parado ali E é isso aí pessoal Mas quando é barco assim Tem um piloto Pilotando Tem Mas e o piloto? A chuvinha Olha o tempo fechado Olha a chuvinha Então Isso que ninguém sabe Não disseram nada ainda Né Belinha Do que aconteceu Né? E é isso aí gente Vamos terminar nosso passeio Até lá em início do gravatar Bora lá A gente vai acompanhando mais Aí Tá o pessoal trabalhando lá Com certeza Ele é o pessoal que Olha lá Tirando a âncora lá O pessoal tá fazendo a força Ela é violenta Eu ia subir lá Naquele em cima Lá pra ver Com certeza O pessoal tá tirando a âncora lá Eu posso filmar uma paradinha? Irmão Com certeza Eu vou colocar aqueles tambores vazios Nele Pra deixar ele Inclinado Vamos dizer assim Alinhado Posso é papai Né? Olha o avião lá Avião da Gol E é isso aí gente Olha aí Olha aí Não dou Não dou Ei papai Ó a Belinha Entrou na chuva lá Belinha Olha lá Entrou na chuva lá Olha lá Foi embora Olha a chuva vindo aí Ó Ficou cinzenta a montanha lá já E é isso aí Bora lá Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Pra ajudar a fortalecer Ah não é âncora não Aquilo ali É uma bomba que tava dentro do barco Olha lá A bebe É uma bomba que tira A bebe Ficou cinzenta a montanha A bebe E aí começou a operação agora, o trator vai tentar chegar mais próximo lá, olha aí. Para não deixar eu mentir, olha a água entrando dentro dele, olha lá. Agora imagina isso ontem à noite, a força que estava a água ontem à noite, olha aí. Olha isso aí, a água chega quase na beiradinha lá do... Dele, olha lá, olha, ontem à noite estava muito mais forte. Começou a chover agora um pouquinho mais forte, chuva esquerinha mais forte, né Belinha? E a operação resgate do Matheus F2, aqui na Praia do Gravatar, nesta sexta-feira. Vamos lá, o barco jogou ali a força, vamos ver? Muita gente aqui acompanhando. Olha aí a galera. Tem um rebocador lá atrás, vocês podem ver que está lá pequenininho lá atrás, lá. E é isso aí, bora lá, depois nem volta aí. E é isso aí, gente, deixa aquele likezão, se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações. Muita gente acompanhando aí, ó, a retirada do barco, né Belinha? Cestou. Chuva e sol vai dar arco-íris. Chuva e sol vai dar arco-íris, Belinha? Chuva e sol vai dar arco-íris. Íris. Olha a chuva, rodeou tudo aqui, olha, ela está lembraneada a chuva, olha lá. Não dá para ver nada lá, olha aí. Está rodeando aqui, olha. Então partiu. Deixa aquele like, se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações. Né Belinha? Boa sexta-feira. Tomara que eles consigam retirar o barco, né? Para não gastar muito dinheiro também, né gente? A gente sabe que aconteceu um caso ali, mas a gente sabe a luta, né? Alguma coisa ia ter acontecido para o barco encalhar ali. O que a gente vai fazendo os vídeos aí. Obrigado a todos. Boa sexta-feira, bom final de semana. Acompanhe nossos vídeos. Acompanhe nossa trajetória aí. Saíram vídeos da região. Ontem estava um dia muito top. Valeu, muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo, né Bela? Prefeitura arrumando aí o tablado. Sextou. 23 graus, tempo nublado. Final de semana é para ser chuva. Esperamos que não, né? Mas vai ser. E a gente tem que ir lá em Balneário e pagar a promessinha da Isabela. Né Isabela? Bastante gente na praia hoje sexta-feira. Bastante. Tem bastantinha, gente. Sextou. Sextou. Um abração a todos. Valeu, hein? Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Abração a todos. Muito obrigado. E até os próximos. Deixa no ar, deixa no ar. Olha o montão de surfista lá, Belinha. Deixa no ar. É 40, hein? Valeu. Fui. Fui.